Oobreza morcegos e morcegas da nossa League of Shadows, sejam bem-vindos galera a mais um vídeo de GTA aqui E hoje vamos tunar mais um, mais um, mais um avião que a gente tem aqui Eu tunei o Tucano Brasileiro, ele ficou assim, mas se você quiser ver como que ele ficou O final do vídeo ficou bem legal porque eu fui pro Ford Zancudo Cara, tá aparecendo aí provavelmente se eu não for uma mula e não ter esquecido de colocar o card Mas hoje galera é a vez do Ultra Leve e eu vou tunar todos, mesmo que não seja muito rápido galera Eu vou tunar porque é muito caro esses aviões e eu quero liberar o preço de custo Então eu liberei o preço de custo do Road, você pode ver que tá 1 milhão e 200 E vou liberando os próximos aqui que tá quase lá mano, tá quase lá Falta só umas 50, 60 missões Aqui eu consegui habilitar todos os preços de custo né, do Arravoque, do Ultra Leve já comprei óbvio, vocês viram E o Alpha Z1, eu quase fui tunar o Alpha Z1 em vez desse vídeo agora O problema é o preço dele, 1 milhão e 500 E como eu tenho apenas 9 milhões, que eu sei que é muita coisa, mas comparado ao preço dos outros aqui Não é muita coisa não, então eu vou dar preferência pra esses aviões que são mais cavalos né Mais fortes aqui do Warstock, beleza? Então galera, vocês podem esperar os próximos episódios e pegadinha amanhã Utilizando esse Tucano aqui, cara, tá sensacional a pegadinha de amanhã, então beleza Galera, vamos lá, vamos tunar isso aqui e depois a gente vai fazer uma treta em Los Santos Mas cara, beleza, outro detalhe tá, nós teremos rolezinho hoje, às 4 horas Porque o rolezinho eu tava pensando, é toda terça e quinta Eu pensei, pô, sábado tá meio buraquinho o sábado, por que não colocar um rolezinho no sábado? Será que a galera vai gostar? Eu não vou nem perguntar né, porque eu acho que eu sei a resposta Mas coloca no comentário, vai gostar ou não de ter 4 horas da tarde e também sábado o rolezinho Coloca aí Bom galera, vamos nessa, vamos aqui blindar nosso ultra leve O contramedidas depois eu mexo Vamos colocar ele aqui no talo, o controle Tá, o controle é a mesma coisa né, de pilotagem, mais rápido ou não Vamos colocar um esportivo, até porque eu quero ver como é que vai ser isso aqui A pintura depois a gente mexe Nós temos a hélice, nós temos a original que é essa Prolongada e silencioso carbono E mano, como é caro isso velho Como é caro Como é caro Eu tenho dó de gastar o dinheiro com uma porqueira que não vai funcionar direito Eu não vou gastar com a hélice não velho, me desculpe Mas isso aqui com certeza eu coloco que é a torre jimbal A torre jimbal, na verdade eu sou um animal Que na verdade é torrita, não é torre É pra atirar cara, legal, legal Isso aí, agora sim vai ficar bacana de fazer um rolê com algo que atira Agora sim, vamos dar uma olhada na estampa Parece que a estampa é só aqui em cima Exatamente, então não tem nem como olhar pra trás né Beleza Nós temos esse aqui, nós temos esse aqui, nós temos esse O Sprite né É o Sprunt na verdade Sprunk Que é uma das empresas aqui de Los Santos Mediweather, que legal Fractal e a Geométrica Inverno E acabou Galera, então nesse caso eu coloquei estampa né No Tucano, mas aqui eu não vou pôr estampa não mano Acho que eu vou colocar aqui, deixa eu ver, um fosco Ah rapaz, dá pra fazer um laranjão Preto laranja né, como sempre Deixa eu ver aqui A não ser que a gente faça uma outra coisa Então é isso galera A cor secundária é ali na frente, no pneu da frente, como vocês podem ver, a rodinha da frente Onde o brother né, o nosso boneco segura E ali atrás Daria pra fazer um verde amarelo também, sabe? Tipo um Brasilzão Tô pensando aqui Eu acho que realmente Ultraleve, Azadelta Tem muito cara de Goiânia Principalmente Rio de Janeiro Beijão aí pra galera que é do Rio Porque velho Né O Brasil tem muitas montanhas Muitos pontos pra fazer Paraquedismo e tudo mais Azadelta, Ultraleve Então vamos fazer um verde amarelo Vamos fazer um verde amarelo Só que eu vou fazer metálico tá Então deixa eu ver O verde E o legal que dá pra mostrar aqui embaixo também E principalmente com sessão pública né velho O cara vai bater o olho Nossa, esse cara é brasileiro mano Vou tomar cuidado com ele Ou não né Vai explodir nós Vamos lá Beleza Entre esses verdes que tem aqui Eu acho que o verde lima vai ser o mais de boa mano O verde lima realmente é o único que tem cara de verde de fato E vamos ver como é que ele vai ficar no verde amarelo Eu decidi colocar o verde No caso de No tamanho menor Porque é o amarelo que chama atenção Entende? Então vou deixar ele no aspecto maior aqui Ok amarelão Beleza Olha só velho Ficou verde e amarelo mesmo Só que a gente tem que trabalhar um outro amarelo aqui mano Porque os dois ficam meio apagados Eu acho que o amarelo corrido é o que mais parece Verde e amarelo Exatamente Olha só Vejam só Que legal Ok Não tem muito o que fazer no Ultraleve na verdade Mas tá Vendo a estampa Agora a gente pode ver que dependendo da qual estampa fica bem legal velho Aqui fica parecendo Seven Up Sprite Aquele refrigerantezinho sabe A mesma coisa Com verde e amarelo Nossa velho Ficou muito legal o Meryl Weather com verde e amarelo hein Galera faz o seguinte Eu vou deixar com o Spritezinho Vou colocar essa estampa pra ficar mais bonitinho Porque acho que ele sozinho não ficou muito legal velho Não ficou mesmo Olha que bacana essa prolongada Eu não acredito que eu vou colocar isso Será? Não Não vou Porque ele fica verde de qualquer jeito Se eu colocar o carbono ele fica preto Aí não fica legal Deixa eu normal vai Deixa eu sair daqui antes que eu gaste dinheiro Agora é o seguinte galera Vamos testar Opa Cadê? 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 Onde que eu saio daqui mano? Bom Saí do hangar Vamos ver como é que é esse tiro velho Espero que esteja de dia Por favor esteja de dia Por favor Ah está de dia Está Ah beleza Seis horas da manhã Então está com neblina Eita nóis Mano Ele ficou rápido Olha isso Olha 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 isso aqui Já está voando mano Legal 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 E é ultra leve Cara Você não controla Pelo R1 L1 Sabe É diferente E está vindo um player ali Quem que é? Nosso brother aqui Do comando Deixa eu ver É o Felipe de Paula Legal Legal Tá E se eu atirar Ele atira daqui Deixa eu colocar em primeira pessoa Mano É muito difícil de atirar com esse bagulho Nossa Olha essas pernas velho Mano Eu estaria tremendo agora aqui na vida real Você está maluco Deixa eu ver Deixa eu atirar Que louco mano O gimbal é por conta de você poder mexer realmente a mira Sem precisar mexer o ultra leve Sabe? Como se fosse uma pistola mesmo E o legal é que é infinito Isso é bom Galera Agora vamos ver como é que vai ser Vamos colocar ali no Vamos para o Ford Zancudo Ah minha nossa Já estou vendo A besteira acontecer Mano Mas Que é irado É velho Fala a verdade Não é irado mano Olha isso aqui Cara galera Quem que eu ando de ultra leve Eu nunca andei E sinceramente não tem coragem Não tem coragem Só se eu estivesse com Sei lá A capa do Batman Qualquer coisa Eu ia sair planando Aí tudo bem Fora isso Eu não teria coragem Cadê a galera do comando Dá um rasante aqui time Bom A gente já se avista ali O Ford Zancudo Mas é o seguinte Eu quero ver qual que é a altura máxima Que ele consegue chegar Ó Estamos subindo Vai chegar uma hora Que ele não vai conseguir subir mais Mano Estou colocando como se fosse um foguete mesmo Subindo ali ó Para o espaço sideral A gente está subindo mesmo Você está maluco Que loucura Ó Já ficou mais Ficou difícil controlar Ficou difícil controlar Ele está querendo virar Olha lá Ele já não aguentou mais Ele está caindo Minha nossa Controla 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 Nossa mano É muito difícil Tá enfim galera Vamos lá para o Ford Zancudo agora Assim que eu encontro Porque eu já perdi Ah está ali Bora Galera Vamos chegar no rasante Velho No Ford Zancudo Vamos ver o que vai acontecer No rasante No rasante Oi Tranquilo Tranquilo Não é possível Minha nossa Os caras Aí erraram Aí acertaram Boa velho Que maldade Estourou Cara que maldade Com meu coração Não deixa a gente nem mexer com nada Oxi Tá pera aí Deixa eu ver se eu consigo recuperar isso aqui Galera Peguei aqui O Johnny Vamos junto Cara Vamos tentar voar junto E vamos Tentar enganar O Ford Zancudo Nossa velho O negócio é tão realmente leve Que Eu bati nele Ele andou Vamos lá Ele dá ré Ih rapaz Não dá ré Ah dá ré sim Dá ré sim Decola Johnny Decola Mas não vai para o Ford Zancudo não Vamos tentar alinhar aqui no A2 Um do lado do outro Já está no ar Minha nossa Vem aqui Vem aqui Estou te esperando aqui Eu nem estou acelerando Mano não parece uma muriçoca velho Vendo de longe Olha lá Parece uma muriçoquinha velho Vamos lá Johnny Chega Acelera Acelera Aê beleza galera Tamo junto aqui Vai lá Johnny Agora vira a direita mano Vira a direita E vamos entrar no Ford Zancudo Vamos lá Minha nossa Vai dar ruim Mas vai dar ruim mesmo Olha lá Os dois juntos Eu estou seguindo ele Vai Johnny Você que está no comando Vai lá para lá Ah rapaz Eu esqueci de fazer isso Eu esqueci de pôr a fumaça Ai que anta Bençuda Mas beleza galera Você já viu pelo Johnny No rolezinho vai ter Ai Cara Não dá mano É muito rápido Não dá nem para você remeter E fazer a bomba passar do lado Cara É muito complicado Mas beleza galera Essa foi a nossa turnagem aí Né Do nosso aviãozinho Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa o like Hoje mais tarde 4 horas da tarde Teremos O rolezinho aqui Do Do Ultra Leve Então vocês imaginam Um monte de muriçoca voando Tá E pelo que eu vi O final do rolezinho será onde Coloca pra mim no comentário Será que no Ford Zancudo Coloca pra mim Onde você gostaria que a gente fizesse Valeu galera Bonessa Um grande abraço Até daqui a pouco Mais vídeos no canal E obrigado por tudo Valeu pelo apoio Nessa DLC Tá incrível E fico muito feliz Que vocês estejam muito satisfeitos Com o que a gente tem feito aqui É nóis Um forte abraço Sorria mais Partica o amor E busque seus sonhos Fui Tá